Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal na missão FOSS versão 4, uma missão não permitida pela Rockstar por ser uma missão modificada E como vocês podem ver tem até o Nicobelic aqui Vamos lá então, eu estou com alguns inscritos aqui, vamos fazer essa missão que é muito louca e dá muita grana Como ela é um serviço não, como posso dizer, autorizado pela Rockstar Aí ela foi removida do jogo, porém quem criou o serviço e não saiu dele após a Rockstar ter deletado Ainda pode jogar nele, beleza? Então vamos lá, já explodiram aqui o primeiro helicóptero, são dois helicópteros que vem tentar interferir nos nossos planos Então vamos tentar derrubar o outro segundo que está por aqui, lá na frente, dá para ver ele pelo radar E é bem difícil pessoal, nosso objetivo aqui é pegar um trator velho, duas vezes Se a gente pegar uma vez a gente ganha setenta e poucos mil reais E se a gente pegar duas vezes a gente ganha cento e cinquenta mil Já está ali na frente o outro helicóptero, vamos tentar derrubar ele ali Já foi, derrubei com a minha minigun A gente pega essa minigun na própria missão, beleza? Não se assustem, não estou com shits Vamos lá então, opa, não derrubei essa bosta ainda Fala sério, ah, agora derrubaram Eu estou jogando aqui pessoal porque alguns inscritos sugeriram isso, beleza? Já foi um aqui com a sniper Vamos lá, está cheio de policial protegendo O trator Vamos lá pessoal, vamos avançar aí Vamos todos para a direita Que eu vou pegar o Cargobob aqui para a gente poder guinchar o O trator, vamos lá, vamos lá Tá, o pessoal não está me ouvindo eu acho, vamos lá Vou tentar pegar esse Cargobob aqui Vamos lá, estou pegando o Cargobob aqui pessoal, me dê cobertura Estou tomando tiro aqui, vamos lá rápido pessoal Pega o camburão vocês e invadam ali dentro O camburão da polícia Ele é blindado Ele não... Como é que eu ia dizer? Os policiais não acertam vocês com tiros Mas com a bazuca sim O pessoal está todo recuado aqui Assim não dá para a gente jogar Ó, um saiu do serviço Ah velho, fala sério Vou tentar guinchar aquela bosta então sozinho Tem que cuidar dos bazuqueiros só Ui, quase Puta que pariu Já me encheram de tiro aqui Vamos lá, avancem ali Distraia os NPCs para poder pegar o trator Se a gente pegar uma vez já está valendo Que seja Vamos lá, se eu não consigo com esse trator aqui Com esse Cargobob aqui Vou pegar outro Cargobob Aí Pega, 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 pega Eita capeta Anda, 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 anda Ui Quase que me pegaram velho É uns 4 ou 5 bazuqueiras É foda Vamos lá, distrai eles aí É meio difícil de guinchar também Com esse Cargobob aqui Não sou acostumado a jogar Vamos lá, vamos lá Porra, fala sério Fudeu Meu, muito tenso, cara Pegar esse negócio E os Cargobobob são a única maneira que a gente tem De conseguir pegar o negócio sem morrer Vamos lá Está carregando aqui o mini mapa Vou em outro lugar aqui pegar o outro Cargobob Que estou ligado que tem aqui Pelo menos eu vi no vídeo que tem aqui o Cargobob Então bora lá Nossa velho Isso aqui não quebra Fala sério Caí de retardado aqui O Gabriel está ali buzinando É um inscrito do canal Mas ao invés dele ficar ajudando Ele só fica buzinando meus ouvidos aqui Isso aqui é tenso O cara quer aparecer no vídeo Mas não quer jogar Que é bom Porra, velho Vamos lá Vamos ver se está certo aqui Conversação Comando e amigos É, ele está me ouvindo Volta lá, Gabriel Fica tentando matar os policiais Vou pegar aqui um Um Cargobob Rapidão Vindo um vídeo que tinha aqui Espero que tenha mesmo Senão a gente está fudido E eu acho que a gente está fudido mesmo É para ele estar por aqui Ah, não tem Cargobob aqui Ah, se fudemos Já era Não vamos nos pegar aquele trator Nem a pau É para estar aqui o Cargobob Eu acho que só quem comprou Ele aparece aqui Só para quem retém ele Está ligado É, já era Perdemos Não vai ter como a gente guinchar lá O trator O pessoal vacilou Eu falei para avançar Aquela hora que eu estava com o Cargobob lá Destrei os bazoqueiros Mesmo se fosse morrer Pelo menos eu Eu teria pego O trator com o Cargobob lá E a gente teria ganhado A grana Tenso, cara Tem que jogar pessoal Com um amigo aqui Não com qualquer um Assim que não tem um plano Tá ligado Você tem que jogar com conhecidos Eu infelizmente não conheço quase ninguém Que tenha Play 13 Seja um amigo próximo meu Então Fica bem difícil de tentar montar uma tática Bem difícil mesmo Vou pegar aquele camburão Que tem ali Da polícia E vou tentar ir lá de novo O pessoal só está morrendo ali Ai velho Esses tronco aqui Vai se fuder O cara acha que é uma rampa Depois carrega É um tronco Vamos lá É por aqui Aqui o camburão O cara que é Ah, fala sério O cara que é de moto Tá bom Vamos lá Vou chegar ali perto Vou Estacionar meu Esse negócio lá E vou Meter tiro de minigun Vamos lá Ó Um bazuqueiro ali Se pegar a bazuca No meu No meu furgão Ele não explode Só que eu morro Isso aqui é foda Vamos matar os Que a gente conseguiu Com a sniper Aqui Tem até um helicóptero Da polícia agora Pra complicar Tá, explodiu no helicóptero Já, de boa Lá tem um outro policial Ali tem um outro Que eu estou errando Um monte de cheiro E tem vindo Um outro ali Pro baixo também Que eu estou ligado Tá vindo um outro Aqui pro baixo Pronto Tá um minuto Pra pegar o O trator Ele tá cheio de polícia Vota o trator Eita Tão brabo Tô distribuindo o pessoal Aqui ó Esse policial O pessoal podia ir lá Pegar o O trator Enquanto eu tô dando tiro Aqui Eles tem um minuto Pra fazer isso Eles estão dando volta Só lá Tá ajudando em nada Isso Só tão rondando o lugar Eita, vou morrer Vou pegar aqui Esse camburão E tentar Na última ali Pegar o trator Mas eu vou morrer Mesmo assim O trator não é coberto Cheio de bazoqueiro Tirando em mim também O trator tá ali no meio Morrer Ah, fodeu Não acabamos essa missão Foi pro brejo Então é isso daí pessoal Essa foi a nossa tentativa A minha tentativa Porque o pessoal Só ficou zanzando ali em volta Não tentou pegar o O trator Espero então Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos No canal Se inscreverem no canal Vamos tentar chegar mais perto lá Mas falta um segundo pra acabar Já era Nos fudemos Lembrando que Pessoal Que esse serviço Não tá mais No No site lá Da Social Club Não tem mais como fazer ele Mesmo assim Gaini 1700 de RP Deu pra upar pro nível 24 Sou nível no bizão ainda Por isso que eu consigo pegar nível fácil Como o serviço falhou Aqui vai dar pra mim repetir ele Eu vou repetir ele Só que claro Não vou gravar Senão o vídeo vai ficar muito extenso Beleza Pra quem quiser tentar fazer essa missão Pessoal Aconselho vocês A procurarem pelo celular O quanto antes Por serviços randômicos De competição Competitivos Perdão Daí você não tem uma chance De talvez entrar numa sala Que nem essa daqui Do 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 Versão 4 Beleza Então é isso aí pessoal Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fomos Tchau 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 Tchau